Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de convidar você para estar orando comigo hoje, para Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos e fala com Deus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos que praticam a maldade. Oh glória a Deus! Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei na Tua casa, pela grandeza da Tua beniguidade. Em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Oh glória! Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos. Indireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara os culpados. Ó Deus, caio por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão, de suas transgressões. Pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegra-se todos que confiam em Ti. Exultem internamente, porque Tu os defendes. Em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo e circundaluais da Tua benevolência, como de um escudo. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa oração em nome de Jesus. Que seu dia seja de muitas bênçãos, muitas vitórias. Que o Senhor Jesus ouviu sua oração e garantiu a sua vitória. Repete comigo, meus amados. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Mais uma vez. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.